Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista. Hoje, quarta-feira, hoje eu não vou errar, 16 do mês de setembro. Não estou dizendo isso aqui porque ontem eu adiantei um dia na semana. Quarta-feira que seja ótima para você. Voltamos aí com o tempo mais quente, com sol, e deixa tudo mais fácil, até mais bonito um pouco. O que não muda muito é a pandemia. Essa continua assolando. Ontem nós falamos aqui do número que tinha diminuído de mortes, não só na Baixada, como no Brasil todo. E à noite eu tive uma surpresa desagradável do número que aumentou e aumentou muito. Voltamos a bater na casa dos mil mortos no dia, nas últimas 24 horas. A Baixada também teve um aumento de mortes aí, do dia 9 até ontem, oito mortes por dia. Então, nós tivemos aí um aumento. Isso tudo se deve às pessoas que acham que a pandemia acabou, que o Covid não existe mais. E é um engano muito grande, uma tristeza muito grande, porque as pessoas não só se prejudicam, como prejudicam a todo mundo. Hoje nós estamos batendo aí o número de 133.217 mortes no Brasil e um número de infectados de 4.384.860 pessoas. Números oficiais, claro que esse número é muito maior. Então, é preciso que as pessoas tenham uma consciência de que a pandemia não acabou. O Covid está aí, a vacina não está pronta. Graças a Deus nós temos aí seis, sete, oito vacinas ou nove, me parece, no seu estágio de número 3. E mais 20 vindo por aí. Então, a expectativa é muito boa, mas ainda não existe a vacina, ainda não está aprovada a vacina. E depois de aprovada, nós teremos ainda um tempo bastante grande para se organizar, para se poder levar para todas as cidades desse país, que são mais de 5 mil cidades, a vacina para as pessoas. Então, você que está em casa, tenha cuidado, muito cuidado, a máscara é importante. E se você não está preocupado com você, pelo menos se preocupe com o seu próximo. Isso é o mais importante, ok? Dito isso, deixa eu agradecer e cumprimentar meus convidados aqui. O Aldo Santos Pinto, gerente jurídico da Santa Casa de Santos. Aldo, mais uma vez, um prazer, uma alegria muito grande tê-lo aqui, Aldo. Boa tarde, Altair. Agradeço uma vez mais o convite que a TV Santa Cecília me fez. E deixo ao telespectador também uma mensagem que aqui, na Santa Cecília, é um testemunho meu. Toda vez que eu chego aqui, tem vezes que eu encontro com o Fernando, que é um funcionário, eu já falei aqui, que eu estou reencontrando com ele, porque eu fiz o meu colegial aqui na escola. E todos são testados, álcool gel para todo mundo. Então, aqui nós estamos presenciando protocolos de segurança. Não obstante isso, não adianta só falar, né, Altair? Eu sempre faço questão de pontuar que eu ando com o meu álcool em gel e com a minha máscara, tirando aqui nesse momento, tão somente para poder me expressar melhor e fazer com que o telespectador também entenda. E fiquei feliz também em reencontrar Santana e reencontrar o doutor Armando de Matos, que é um colega combativo ao advogado criminalista. Então, tenho certeza que hoje será um programa intenso. Olha, cumprimentar aqui, já citado aqui pelo Aldo, o advogado criminalista Armando de Matos Júnior. Prazer tê-lo aqui também, Armando. O prazer é meu, enorme prazer mesmo, Altair, estar aqui ao seu lado mais uma vez. Sempre que sou chamado, me desdobro para estar aqui ao seu lado. O Santana aqui em cumprimento. Cumprimento aqui meu grande amigo, colega de trabalho, doutor Alto, também combativo, advogado na área cível. E hoje, uma pessoa que acrescenta muito à Santa Casa de Misericórdia de Santos. Colabora na parte jurídica, não só na parte jurídica, mas para que aquela grande casa funcione e dê à sociedade, não só a Santista, mas a da nossa região, o grau de excelência que chegou e que eles pretendem ainda fazer com que cada vez eleve-se mais. Então, fica aqui os meus cumprimentos, não só na advocacia, doutor Aldo, mas no trabalho que está sendo feito, realizado naquele nosocômio. E quero cumprimentar aqui o nosso amigo Boturão, que está assistindo o programa de casa, pré-candidato, a velhadora aí na Cidade de Santos. Não pode comparecer, não pode fazer o programa. Pode a gente colocar aqui que o Edgar Boturão, por causa da lei eleitoral, se eu interromper com você, você volta a falar. Por causa da lei eleitoral, ela proíbe que candidatos e pré-candidatos e candidatos continuem apresentando seus programas de rádio e televisão. O que eu não concordo, mas leia sim, posso não concordar, mas tenho que obedecer a lei. A gente faz isso. E o Boturão, por ser candidato a vereador em Santos, não pode apresentar o programa, por isso nós estamos aqui fazendo esse programa desde o mês passado. Mas ele volta, fiquem tranquilos, viu? Ele volta, com certeza, e... Festando, fazendo uma festa aqui. Mas continua. Como você disse, se é de lex, dura lex. A lei é dura, mas é a lei. É assim. É verdade. Não só para as pessoas da comunicação, muito importante, fique isso aqui registrado ao telespectador, mas aos funcionários públicos também. Aqueles que pretendem, ou já estão aí engajados na campanha, precisam fazer o seu afastamento, precisam sair, porque ele teria ali a condição de angariar votos no funcionalismo público. Nem que pese hoje estamos na pandemia, a maioria dos serviços públicos estão trabalhando remotamente, um ou outro presencialmente. Mas, Armando, vamos começar por aqui. É discutível isso, né? Dá uma discussão boa. Porque, veja, o médico pode continuar trabalhando. O advogado, se for candidato, pode continuar trabalhando. O engenheiro pode continuar trabalhando. Todo mundo pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, algumas pessoas, como você falou, e do funcionário público, o que vai acrescentar na vida dele? E o radialista e apresentador de TV, que poderia apresentar o seu programa sem mencionar o voto direto a ele. Aí teria que ser penalizado. Mas, eu acho que essa lei a gente tem que cumprir, né? A lei se cumpre. Mas, eu acho... Mas, por uma questão de equidade, deixar todos aqueles candidatos no mesmo patamar, porque, obviamente, você hoje não é candidato. Já foi, foi eleito, né? Aliás, foi um brilhante vereador. Obrigado pela bondade. Você é meu amigo. É verdade, mas é verdade. E, seria uma disputa desleal. Será? Mas, eu não vou pedir voto. Eu não iria pedir voto aqui no ar. Olha, o Altaí... Mas, só a sua presença diante os telespectadores, aquilo... Então, a lei entendeu dessa forma. E, como eu disse, a lei é dura, mas precisa ser cumprida. Tá certo. Então, vamos lá. Companheiro de todas as tardes, aqui também, o jornalista Marco Santana. Boa tarde, Santana. Boa tarde, Altaí. Boa tarde, Armando. E um cumprimento mais do que especial para o doutor Aldo, Aldo Santos, que, como sempre, é muito elegante, mas hoje ele se superou. Um terno verde-oliva. Quando eu encontrei com ele, quase que eu bati continência. Verde-oliva é para bater continência, né? É, quase que eu bati continência. Mas, olha, se você também olhar do lado aqui, tem um azul aqui, que eu vou te contar, hein? Pode ser. Uma... Ah, eu me sinto aqui despido. Como sempre. Como diz o interior, pelado. Porque, olha, a elegância dos dois aqui, maravilha. Parabéns. E um cumprimento especial, quem nos acompanha ao vivo, quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista, ponto baixada, ou então, pelo e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto tv, ponto br. O pronto é para ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores, do ponto de vista, ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Olha, eu falei aqui do aumento do número de mortes no Brasil e também na baixada, e é uma matéria do Jornal da Tribuna de hoje que mostra aí, né, que na baixada do dia a nove a ontem, oito mortes por dia. Até quero mandar um abraço aqui para o João, meu amigo João Comendador, Comendador João, muito obrigado, veio ele que está nos vendo todos os dias aí, e que me mandou essa nota aqui, ele se lembrete. Ô Aldo, a gente pede, né, você colocou aí, e é verdadeiro, todos nós aqui usamos máscara, né, porque às vezes as pessoas em casa podem falar, fica mandando a gente usar máscara, fica mandando a gente ficar em casa. Mas esse pessoal não fica em casa, a gente não fica porque tem aquele pessoal de linha de frente, médico, pessoal da segurança, e nós da imprensa também temos que ir para a linha de frente, não tem jeito, né. Mas a gente toma cuidado, olha, álcool ali no Aldo, tem álcool, todo mundo tem o álcool, álcool, né, a máscara, e a gente tem todo o cuidado possível. Agora, não acabou, a pandemia não acabou. A gente tem que tomar esse cuidado. Aldo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você que vive isso diariamente lá na Santa Casa, claro que não é sua área médica, mas dá para perceber bem, né. Olha, antes de falar nesse assunto, se você me permitir, eu gostaria de dar os créditos ao Alfaiate, que é o Everaldo Luiz, que é o Alfaiate do Pelé também. Rapaz, então você pode... Então, quando sobra um tempo, ele acaba atendendo algumas outras pessoas normais, e eu acabo... Eu acho que é o contrário, hein, Aldo? Eu acabo me beneficiando desse atendimento das pessoas normais, viu? Então, Santana, o seu elogio já está transferido ao Everaldo Luiz. Eu tenho lido algumas coisas científicas, né, Altair, e se eu estiver falando alguma coisa equivocada, por favor, os médicos me auxiliem aí, mas os estudos que são feitos a cada 14 dias, eles têm revelado o seguinte, hoje nós estamos com uma taxa de contaminação 0,9, ou seja, a cada 100 brasileiros contaminados, eles contaminam outros 90. Esses 90 contaminados, multiplica por 0,9, eles vão contaminar. Então, nós estamos numa curva decrescente. No começo de abril, quando esse estudo começou, nós tínhamos 2,5 de taxa, ou seja, cada 100 brasileiros contaminados, contaminavam outros 250 brasileiros. Então, essa sensação de diminuição, junto com a flexibilização de alguns serviços, setores, comércio, tem feito as pessoas saírem para as ruas. E cá entre nós, ficar o tempo todo que o brasileiro ficou, sem nunca ter tido uma experiência dessa, acho, acho eu, que o brasileiro se esforçou bastante. Nós não estamos falando aqui de uma nação que sofreu, por exemplo, Guerra I, Guerra II, enfim, situações que a nação teve que se esforçar e teve que aprender na marra. Acho que esse é o nosso grande, grande desafio mesmo como nação. Não, não saímos bem durante um tempo, mas estamos confundindo. Basta olhar a nossa orla da praia, final de semana, e a sensação é de que nada está acontecendo. Estamos vivendo um setembro normal. Eu falo isso, falei agora há pouco aqui nos bastidores, nós estávamos conversando. A nossa região é privilegiadíssima, porque nós temos a Santa Casa de Santos e tenho que falar isso com muito orgulho, porque todos nós sabemos que a Santa Casa de Santos tinha lá, tem lá, 112 leitos de UTI à disposição. Com respiradores não precisou sair correndo atrás de coisa alguma, ela já tinha 112 leitos de UTI prontos para isso. Parte disso ela conveniou com a Prefeitura de Santos, que também se esforçou aí e conseguiu, junto com os leitos que estavam disponíveis nos hospitais, dando segurança, dando suporte a não só os santistas, mas as pessoas aqui da região. Então nós sentimos, nós percebemos que nós não passamos pelo grande apuro de não ter leitos disponíveis. Então nós aqui somos privilegiados porque nós não sentimos o que diversos países na Europa sentiram, o que até Nova Iorque sentiu no começo por não ter leitos disponíveis. Então nós somos privilegiados. Agora, o que é que nós estamos fazendo com esse privilégio? Será que nós vamos jogar esse privilégio tudo fora? Será que nós vamos deixar essas regras que são importantes já de lado? Acho eu que ainda não é o momento. Ainda tem muita gente morrendo. Augusto, quero ouvir você também. Augusto, desculpa, Armando. Eu vou, eu tenho um ponto de vista, até parafraseando aqui o nome do nosso programa, a vida continua. Nós estamos vivendo num momento atípico de guerra, é que os, muito jovens, não tem ciência disso, mas como disse o Waldo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, quando existiam aqueles bombardeios, as pessoas esperavam os bombardeios, saíam, buscavam comida e voltavam para os abrigos. Mas a vida continua, a vida precisa continuar aqui. Nós estamos vivendo um momento de bombardeio. Pessoas vão morrer, vão continuar morrendo? Vão, claro que vão. Lamentável, muito triste, muito triste. Agora, a nossa cidade, a nossa região, me parece, já fez a sua lição de casa, está preparada para suportar, caso exista uma quantidade elevada, atípica, nos hospitais. Ponto. Agora, nós precisamos fazer essa conta, porque da forma como nós estávamos vivendo, comércio fechado, tudo fechado, pessoas desempregadas, isso tem um custo muito grande também. Eu não estou falando de ir à praia, como muito bem dosou o doutor Aldo. Ir à praia, as pessoas estão indo para a praia, indo para a rua, achando que é carnaval. E não é. Esquentou um pouco, ah, é carnaval, feriado, quatro dias, como se o país precisasse e pudesse viver quatro dias de um semi-carnaval, como nós vivemos agora no 7 e no 8 de setembro. Nós não estamos com essa bola toda ainda. Esse é o meu entendimento, tá? Posso estar equivocado. Mesmo, sair, se divertir, compreendo. Mas, o comércio precisa ser restabelecido. A vida precisa ser restabelecida para que voltar ao normal nesse momento. Não há como, claro. Mas, já estamos falando em volta das escolas. Algumas faculdades já voltaram presencialmente. Outras ainda não. Através do Zoom. Mas, já há planos para a volta. Isso. Por quê? Porque a vida precisa continuar. Outra coisa. A vacina é uma conjectura. Até hoje, não existe vacina da AIDS. Nem por isso as pessoas pararam de fazer sexo. Vamos ser bem claros aqui. Com relação à doença, ou Covid, há uma corrida internacional para que os laboratórios desenvolvam essa vacina. Parece que a Rússia está saindo à frente. Pelo menos é o que eu tenho acompanhado. Mas, de fato, hoje, Portugal, Espanha, a França, já existe um retorno do Covid. Pessoas voltaram a morrer e o número é crescendo diariamente. Preocupante. Preocupante. Principalmente em Portugal. E eles fecharam as fronteiras. Os Estados Unidos também. Fronteiras fechadas. Para ir para lá, precisa ter algum motivo para ir a Portugal só sendo português ou naturalizado ou aquele camarada que tem uma propriedade lá, se não, não entra. Em detrimento do turismo. E hoje, Portugal vive do turismo. Nós sabemos disso. Estão passando dificuldade? Estão. Mas estão preservando a vida deles lá. Agora, precisamos fazer essa conta. E essa conta, ela é feita pelo prefeito, viu, doutor Aldo? O governador está em outro patamar e o presidente da república outro. A conta chega para o prefeito, porque as pessoas morrem na cidade, as pessoas perdem os empregos na cidade e as pessoas precisam desenvolver os seus trabalhos. Nas cidades, não é no Estado, tampouco na União. Então, é uma conta muito difícil, é uma equação difícil de chegarmos ao número correto. Mas, quero deixar claro, a vida continua. O que nós precisamos fazer é tomar cuidado, simplesmente. E, graças a Deus, aqui a gente tratou bem a nível de prefeitura municipal. Muito. Muito. Santos teve, assim, um encaminhamento exemplar de tudo. É claro que as pessoas, quando fechou o comércio, as pessoas na gritaria toda, mas era necessário aquele momento, foi necessário. São medidas difíceis de tomar, não são simpáticas, mas são necessárias. Isso aí é uma conta que nós vamos pagar. Por exemplo, hoje as crianças da rede municipal estadual não frequentam a aula. Graças a Deus, aquele que tem uma condição econômica melhor, tem um filho em uma escola particular, tem ali um sistema de aula virtual. Essa aula acontece, são feitas as avaliações. Mas nós sabemos que existem pessoas que não têm telefone celular em casa, então, um pouco internet. Nós vamos melhorar ainda, se Deus quiser. Santana, pois não? Altair, o Aldo tocou num ponto muito interessante, que é essa redução da intensidade de contaminação abaixo de 1 a 0,9. E eu estava lendo hoje de manhã um estudo dos pesquisadores da Universidade da Califórnia, que eles dizem o seguinte, que o uso da máscara induz a criação de anticorpos. Então, quer dizer, a pessoa utilizando a máscara, a quantidade de vírus com a qual ela tem contato é menor. Isso aí estimula que o corpo reaja e ela fique um pouco mais imune aos efeitos mais letais, mais perigosos, mais traumáticos da doença. Seria mais ou menos, Santana, o que eles quiseram, demonstraram e estão fazendo essa pesquisa e se aprofundando, do vírus atenuado. Quando você tomou a vacina, nada mais é do que o vírus, só que atenuado. E o uso da máscara seria também essa atenuação das gotículas, das partículas. Reagir à ação, ao ataque da doença e explica também o número de casos de pessoas assintomáticas. E outro aspecto que a gente tem que levar em conta também, que nós acompanhamos aí um número de casos diários muito grande, número de mortes muito grande. chegamos a ter dias com mais de 1.000 mortes por dia e hoje reduziu bastante isso daí. E também ao sucesso dos profissionais da área de saúde, que praticamente eles trocaram a opinião do carro com o carro em movimento. Então, a partir do momento, eles perceberam ali quais foram as técnicas, os procedimentos mais eficientes para evitar que o paciente tenha complicações e venha a obra. Então, eu acho que é um sucesso de todo esse conjunto de profissionais de saúde, mas além disso, apesar disso, o Armando falou, não é momento para nós nos descuidarmos. A vida vai continuar, a economia realmente tem que ser retomada. Temos que pensar como vai ser feita a retomada do ano letivo, não só na escola particular, mas também na escola pública, mas sempre com critérios, com segurança, para evitar que mais pessoas percam a vida em vão. Tá, eu vou fazer o intervalo e na volta do intervalo, eu vou usar aqui o Aldo, a presença do Aldo aqui, para a gente falar algumas coisas específicas da Santa Casa de Santos, até porque é um equipamento que a gente tem de uma importância muito grande. A gente está falando aqui em Covid, mas não é só Covid, não. As pessoas estão morrendo de outras coisas. Continuam morrendo do coração, continuam morrendo de AVCs, continuam morrendo de acidentes. tudo continua como antes, né? Só que algumas pessoas até deixam de procurar o médico por medo de se contaminar, mas nós temos um equipamento muito importante, não só para Santos, mas é de Santos, né? Para toda a região, para todo o litoral, que é a Santa Casa. E eu vou usar aqui a presença do Aldo para a gente tirar um pouco mais. também vou levar um assunto aqui para o nosso criminalista, grande criminalista, que o Armando, né? O Armando é um advogado criminalista renomado e tem um golpe da maquininha que eu gostaria que depois a gente falasse sobre isso também. O negócio que tem morador de Santos aí já caindo nesse golpe, depois do intervalo tudo isso. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista pela TV Santa Cecília nesta tarde de quarta-feira. E já começando aqui, meu querido Armando, o golpe é o seguinte, para você que está em casa aí, presta atenção. Você passa, olha, e é muito importante, tem uma classe de pessoas aí que durante a pandemia foram de extrema importância e são de extrema importância para todos nós, que são os motoboys. Essa rapaziada que andam 24 horas, trabalham 24 horas, mal remunerados. Não é brincadeira, não. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu respeito aos motoboys. Agora, em toda classe, tem gente boa e tem gente que não presta. Isso é no motoboy, é no jornalista, é no advogado, é no mecânico, onde você quer, vai ter gente boa e gente que não presta. E o golpe do cartão aí, da maquininha, o cara, motoboy leva lá na tua casa, o mal motoboy, mal, e aí uma conta de 30 reais, 3 mil reais. E aí você olha ali, ainda pergunta, o que é o seu... A gente nunca presta muita atenção nessas coisas. Então é importante, Armando, as pessoas ficarem muito atentas a isso. Atento sempre. Sempre. A criminalidade, ela não para, né? Não para. 24 horas tentando melhorar o seu trabalho, vamos dizer assim, por incrível que pareça. Esse é um golpe recente, você até que nos passou agora, mas o que anda acontecendo muito, fiquem atentos aí os telespectadores, possuidores de celular, diria que quase 100%, a totalidade das pessoas hoje não vivem sem o aparelho do celular, né? O que é uma pena, mas é fato. O que acontece? De alguma forma conseguem penetrar no seu aparelho, mandando alguma coisa, mandando uma pesquisa, e você acessa, e esse acesso remotamente transfere os dados do seu aparelho para outra pessoa. Eles têm várias formas de se clonar um aparelho. Com um chip, você consegue uma segunda via do chip com a própria empresa. Os estelionatários conseguem fazer isso, lamentavelmente, com pessoas da empresa, conseguem produzir um chip e entram no seu aparelho. E de uma outra forma, remotamente, conseguem. Com a sua lista de telefones, principalmente durante o período noturno, quando a pessoa está descansando, e às vezes algumas até desligam o aparelho, você vai receber o WhatsApp e a pessoa vai falar, olha, aqui é sua mãe, aqui é seu primo. É por quê? Porque já viu a sua vida lá no Facebook, porque você deixa aberto o seu Facebook e o sujeito sabe quais são os seus amigos, sabe o que você faz, onde você vai e as pessoas que você anda no cotidiano. E elas entram e falam assim, olha, aqui é o fulano, Aldo, aqui é o Armando, estou com um problema aqui, eu preciso pagar uma conta, você pode me acreditar 500 reais agora e depois eu encontro você no Gonzaga e te dou o dinheiro. Ele é meu amigo, ele vai fazer isso. Sabe que eu estou com algum problema ali? Ou um parente, olha, aqui é a mamãe falando, aqui é a irmã, aqui é o papai, minha conta vai cair um cheque amanhã, eu preciso de mil reais. Você nem liga para o pai, você faz o crédito, faz o crédito. O estelionatário vive disso, de 50 que ele faz, 10 não serve. Então essa é uma forma, tem acontecido, fiquem atentos. Como é que se resolve o problema? Liga para a pessoa, liga para o seu parente, manda um WhatsApp, manda uma palavra, alguma coisa que só vocês dois saibam, onde você foi, alguma coisa, não que está no Facebook, no seu Instagram, o que você fez ontem, não isso, mas alguma forma de individualizar você e essa pessoa. Escuta, você está me pedindo dinheiro, ouça a voz, ouça a voz. Eu pedindo dinheiro? Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. E você corta ali o estelionatário. Afora isso, eles estão cada vez desenvolvendo mais técnicas com muita habilidade para ganhar dinheiro. E continuo. Bom, deixa eu falar aqui com o Aldo Santos Pinto, que é o gerente jurídico da Santa Casa de Santos. E, Aldo, em julho, eu queria que você falasse para a gente aí de algumas melhorias que a Santa Casa está fazendo e se remodelando. Em julho teve aí a segunda ressonância, e agora o centro cirúrgico. Queria que você desse um apanhado dessas obras e desses bens que a Santa Casa vem colocando aí, juntando ao seu patrimônio. Olha, eu acho que a grande transformação ocorreu lá em 2016, quando o provedor doutor Ariel Valdo Feliciano assumiu. E a primeira grande obra que ele fez foi o resgate da credibilidade de todos os funcionários. Não é aqui novidade. Nós sabíamos, os jornais estampavam que a Santa Casa vivia, em 2015, o seu pior momento de crise financeira. E o doutor Ariel Valdo, com muita coragem, assumiu a provedoria da Santa Casa de Santos. E uma das primeiras medidas que ele tomou, se não a primeira, foi buscar o resgate dos seus funcionários. Não só colocando em dia o pagamento dos salários logo no mês seguinte, logo no primeiro mês, ou seja, o salário subsequente àquele mês trabalhado já foi em dia, como também ouvindo todos os colaboradores. Diversas melhorias, diversas sugestões, diversas ideias vieram de quem estava lá já há muito tempo. E o doutor Ariel Valdo conseguiu, com muita habilidade, ouvir isso, passar isso para a sua equipe. Nós sabemos que a Santa Casa tem lá o senhor Augusto Capô de Casa, que é o superintendente, tem o doutor Alex Macedo como diretor técnico, tem uma mesa administrativa atuante, tem o gerente Otávio do RH, enfim. Existem algumas pessoas que trabalham em conjunto com o provedor e que motivam os seus 4.000, 4.500 colaboradores diretos. Então, acho que a grande transformação, Altair, partiu daí. A partir daí, então, com o choque de gestão que ele mesmo fala, começou-se, então, a verificar todos os contratos, melhorando toda a logística do hospital, em termos de serviços. E tem um ponto que é característica do doutor Ariel Valdo Feliciano, que foi comparecer pessoalmente no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, porque nós recebemos algumas verbas que são destinadas para nós, oriundas de multas que empresas sofrem. E se a prestação de contas demora para acontecer, é evidente que aquele órgão fiscalizador não vai mandar nova remessa de valor se a prestação de contas é demorada. O que fez o doutor Ariel Valdo? Ele pegou a pasta de baixo do braço, agendou e foi pessoalmente prestar os esclarecimentos. E isso foi, assim, um grande divisor de águas. Por exemplo, nós temos lá o nosso pronto-socorro que recebe as ambulâncias do SAMU e é importante lembrar que, ainda que nós tenhamos um bom plano de saúde, se porventura nos envolvermos em um grande acidente, ficarmos desacordados e o SAMU for resgatar, a referência do SAMU na região é a Santa Casa de Santos. Então, nós temos lá 3 mil metros quadrados, um equipamento maravilhoso. Acho que não há outro equipamento de tamanha proporção, ouso a dizer, no Brasil. Inclusive, ele foi visitado pelo presidente da República, agora no final do ano passado, que também esteve presente no novo pronto-socorro particular da Santa Casa. Então, essas melhorias, elas são consequências daqueles primeiros atos que foram praticados. não só recuperando a autoestima do colaborador, como também buscando um resgate de credibilidade junto às demais instituições. Isso é tão importante, Altair, que nós, recentemente, nós concordamos em receber, nem teria como recusar, uma verba maravilhosa que vai ser destinada para a implementação de mais novos sete leitos de UTI pediátrica, verbo oriunda do Ministério Público Federal. Olha só, nós estamos falando do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, que sempre fiscalizam os trabalhos da Santa Casa. Então, esse resgate de credibilidade, começando com o seu colaborador e alcançando as instituições que fiscalizam, acho que esse é um grande trabalho que motiva a todos. Nos próximos dias, eu não tenho a data aqui, se eu falar a data aqui, eu vou tomar um puxão de orelha do provedor, do senhor João Domingos, que é o nosso tesoureiro, mas nos próximos dias nós teremos também a inauguração do pronto-socorro infantil da Santa Casa. Acho que será também um grande diferencial. Eu que sou pai de um casal, a Alice com seis anos e o Aldinho com dois anos e meio, nós sabemos que a nossa região tem carência nesse tipo de equipamento. Muitas mães, muitos pais, quando vêm seus filhos precisando de alguma ajuda extra, de alguma atenção extra, acabam subindo a serra. Tomara que a Santa Casa, com esse novo equipamento, possa também suprir aquilo que já vem suprindo com a parte adulta. Eu só vou colocar aqui que as ações trabalhistas dos últimos quatro anos também diminuíram muito, né? Você já citou parte disso, mas colocando claro aqui, eram muitas ações, né, Paulo? Eu acho que, como eu disse, esse trabalho de resgate, Altair, que o provedor Arevaldo Feliciano fez, se você perguntar hoje para um funcionário da Santa Casa que recebe em dia, que tem plano de saúde sendo custeado, que é ouvido, é chamado pelo nome, certamente ele tem orgulho de vestir a camisa da Santa Casa de Santos. Esse trabalho foi feito, iniciado, nunca acaba, é um trabalho iniciado lá em 2016, de mapeamento não só das ações trabalhistas, mas de todas as ações que nós enfrentamos no dia a dia, né? Então, esse trabalho, ele permite, inclusive, identificar eventualmente algo que possa ser corrigido. E na medida em que você vai corrigindo, naturalmente, naturalmente, as ações que acabam, elas acabam e novas acabam não surgindo. Então, assim, não é mérito nosso do jurídico, apenas o nosso mérito do jurídico foi de levar as informações à provedoria e à provedoria, junto com a sua mesa administrativa, junto com o seu superintendente, tomaram e vêm tomando diversas medidas que são importantes e isso acaba diminuindo o fluxo de ações que envolvam a Santa Casa de Santos. Marcos Santana, você tem uma... Temos três participações aqui. Uma lá, importantes. Mandar um abraço aqui para o Luiz Henrique Arnesto, que acompanha a gente todos os dias aqui. Luiz Henrique, um grande abraço, obrigado pela audiência. O Miguel Freitas, Armando, nosso contemporâneo da escola, Olga Puri, acompanha a gente aqui. Grande Miguel. Grande abraço também. Forte abraço, Miguel. Olha o time, hein? Nosso colega de classe. E o Uriel Vilas Boas, também nosso... Grande Uriel. ...explicador, assíduo, ele manda a seguinte mensagem. Como avaliar o pronunciamento de um ministro do STF de que há desigualdade no andamento de processos favorecendo ricos em detrimento de pobres? Vamos, vamos. Olha, eu vou dizer uma coisa e vocês vão entender porque estão acompanhando aí os noticiários. O processo da Princesa Isabel foi julgado agora. Não estou brincando, não. Não é brincadeira. Mas está vacinado a lápis ainda? Olha, acredito que a caneta é de pena. Terminou, findado, né? O processo, não sei se já estava digitalizado ou não, mas ele foi findado agora. É algumas brincadeiras, né? Não, não é brincadeira, é sério. Mas isso, sei lá fora, isso serve como chacota. Fica difícil, né? Olha, mas quero deixar claro. O pessoal fala assim, olha, a justiça é para todos. Deixando aqui, fico muito tranquilo em falar, eu tenho muita tranquilidade, até porque o meu trabalho é firmado ali, feito em cima da verdade. Então, as pessoas que me procuram no meu escritório, eu falo tudo o que vai acontecer no curso do seu processo. Por isso que eu entendo que a minha advocacia tem dado certo e ela é procurada aqui na nossa cidade. Quero deixar claro, realmente, as pessoas que têm condição econômica diferenciada, elas podem procurar um profissional gabaritado que possa chegar aos tribunais superiores. Aquele que procura, com todo respeito, um trabalho muito bonito feito pela Defensoria Pública, mas eles vão até o segundo grau. E eu já consegui, eu já consegui virar vários processos, ou seja, condenação, condenação no STJ e no STF, virar comprovando que houve alguma irregularidade, mostrando algum aspecto constitucional e nós conseguimos mudar isso lá em cima. Ou através de sustentação oral, ou mesmo indo até lá conversar com o ministro, relator do caso, e ele, conversando ali com as provas, mudar. É possível? É possível. Digo isso da mesma forma da área médica. Olha o que o doutor Aldo disse aqui. Ele pretende, vai fazer, tenho certeza disso, está enganjado, que a Santa Casa torne-se referência. Nós chamamos Santa Casa de Santos, não é de Santos, ela é da região. Não, porque o que vem de gente de outras cidades para cá não está escrito. Não tem como. Primeira Santa Casa do Brasil, né? Essa Santa Casa lá na Valdemar Leão já é o quarto prédio, né? Tivemos várias Santa Casas hoje lá. Mas, voltando aqui à sua pergunta, realmente a Justiça, ela dá, assim, àqueles que têm condição de pagar um bom advogado, contratar uma banca com pessoas gabaritadas, sai na frente, sai na poliposição. O ministro não está errado. Ele falou algo verdadeiro, que algumas pessoas não gostaram de ouvir. Aí a gente entra naquela discussão, né, de segunda instância. Então, vamos lá. Deixa eu só apimentar mais um pouco a coisa aqui. Quando o Armando falou aqui que depois de primeiro grau, segundo grau, as pessoas recorrem para um... Tem mais dois ainda. Tem o STJ e depois o STF ainda. Então, são quatro. Na realidade, não são três, né? As pessoas falam, ah, tem um terceiro. Não, não é três, é quatro, porque vai subindo. Agora, é o que ele falou. Precisa ter aí, contratar um bom advogado que possa ter acesso, saiba também ter acesso a subir ao STJ. E quando nós falamos de acesso, não é nada equivocado, não é nada errado, não é nada por debaixo. Não, não. É saber produzir... Não é maracutaia, não. Não, é saber produzir um recurso extraordinário, um recurso especial que seja aceito nos tribunais superiores. ou por agravo, não, não importa se estou falando uma terminologia técnica, mas isso é um diferencial. Alguns colegas conseguem, outros não conseguem. E quando consiga, para que o advogado, primeiro lugar, desloque-se até Brasília, já é um custo. Já é um custo. Desloque-se até Brasília, conversar com o ministro. Então, isso causa uma diferença, como na saúde. Aquele que não tem condição de pagar um plano de saúde bom, como o da Santa Casa, ou um outro, ele vai recorrer ali ao que nós temos. Nas cidades pequenas é aquilo. Às vezes demora um tempão para fazer um exame. Quando ele consegue, a doença já tomou conta do seu corpo e etc. Bom, essa é a verdade. Essa coisa da segunda instância aqui é para um outro programa, é outra história, que senão a gente vai permanecer aqui falando sobre isso, mas é um bom tema e tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Tem gente garantista, não é? E às vezes eu sou garantista. Porque se você pensar bem, sabe, o Paulo que dá em Chico, dá em Francisco. Mas às vezes, olha, tem jeito de apanhar e tem jeitos de apanhar. Vamos lá, que voltar aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para o provedor, o doutor Ariovaldo e o superintendente, o Augusto Capô de Casa, meu grande amigo, querido amigo, pelo trabalho que vem sendo feito lá por vocês, nessa nova diretoria, nessa nova mentalidade. Realmente, a Santa Casa tem sido, assim, de uma valia através dos séculos aí, através dos anos. Quanto tempo já? Quantos anos a Santa Casa tem? É desde 1543, são 476 anos. Então, vejam só o quanto tempo a Santa Casa vem servindo. Mas a Santa Casa, para nós, é muito importante. Para toda a região, para o vale, para toda a Baixada Santista. E é uma referência, é um orgulho, não é? A Santa Casa, e a Santa Casa, a cada dia, tem realmente se mostrado maior, né? Eu falo isso porque eu tenho uma pessoa lá em casa que, rapaz, é uma puxa da Santa Casa, que eu vou te contar, né? Não pode falar mal, não pode falar nada, né? A Santa Casa é a Santa Casa. Parabéns a vocês pelo trabalho que vem sendo desenvolvido lá. E eu tenho certeza que muito será feito ainda. Olha, Altair, eu tenho aqui que manter o mesmo discurso, porque eu acho que é o verdadeiro que o provedor faz, né? Ele fala em todas as participações dele que o provedor sozinho nada consegue fazer. Ele orienta, mas é evidente que ele precisa do apoio e do trabalho diário dos 4 mil colaboradores, dos 800 médicos do corpo clínico, dos demais prestadores de serviço. Essa união de pensamentos e trabalho de forma positiva, ela não pode dar errado. O que faltava, na minha visão, era conseguir unir, conseguir resgatar esse trabalho feito com muito amor, diariamente, na linha de frente, nesses dias terríveis que nós temos enfrentado. E isso, eu fico contente, fico alegre, evidentemente, de participar. E da mesma forma, faço o que o provedor faz, porque é verdade. O mérito é de todos aqueles colaboradores, do jardineiro, do pessoal da limpeza, que aliás, a limpeza todo mundo elogia, não tem quem não elogia o pessoal da limpeza, médicos, enfermeiros, técnicos enfermários, pessoal do administrativo, os motoristas, enfim. A somatória de todos esses esforços, de maneira incansável, é que tem dado esses resultados que nós estamos vendo nos dias de hoje. Aquilo é uma pequena cidade, não é? Porque quantas pessoas trabalham lá, no dia a dia? Olha, são 4 mil pessoas. 4 mil pessoas. Colaboradores diretos. São mais de 10 mil atendimentos. Vocês conhecem Borá, Buri, Borá, Buri, não tem 3 mil? Altair, aproveitando o desejo, gostaria também de mandar aqui um grande abraço ao doutor Feliciano e o meu amigo Augusto, o trabalho que está sendo feito, realizado, e ao Aldo mais uma vez, e aos colegas lá do jurídico também, que estão trabalhando, e você falou algo muito interessante, existem cidades do estado de São Paulo, Minas Gerais, uma quantidade de cidades do país que não possui 4 mil habitantes. Não. E o doutor Feliciano, hoje, gerencia... É o prefeito, vai. É o prefeito de uma cidade com mais de 4 mil, só fora os indiretos, né? Não, é uma cidade com problemas, porque o cara não vai na Santa Casa, se ele estiver bem. Sim. Ele só vai lá porque está doente, ou alguém, um acidente. É, você vai ao médico, você vai na Santa Casa... É um gerente só de situações... A única situação boa é quando alguém da sua família, um parente, dá a luz e você vai ao hospital... Aí é festa, né? Afora isso, quando alguém vai ao médico, amigo... É só fria. Porque a coisa está ruim. O Santarano, vamos para o intervalo ou você tem alguma coisa? Não, só uma pequena obceiração com relação à Santa Casa, porque parece que nós estamos aqui elogiando aqui, elogiando por elogiar. A gente cobra também, a gente tem cobrado. Por achar que o provedor é bonito, por causa do terno do Aldo, mas não é. Os fatos demonstram por si só, né? Até no começo, acho que no ano passado, recebemos aqui o provedor e ele contou uma coisa interessante, que tudo que anteriormente a Santa Casa contratava era mais caro, porque o fornecedor, ele não tinha certeza de quando ia receber, eu se ia receber. Então, ele vai fazer uma espécie de seguro ali, né? Quando eu receber, então vai compensar todo esse tempo. O que eu fiquei esperando, porque eu tive que colocar na frente para poder prestar o serviço, oferecer o produto. Então, tudo era mais caro. Então, a gente percebe, por conta dos resultados, que realmente a gestão da Santa Casa tem sido bem eficiente. Dá certo. Um abraço aqui a todos os visitantes, o doutor Elvaldo, o Augusto Capo de Casa. O Augusto, está difícil falar com ele agora, está difícil, é complicado. Abraço, meu amigo querido, ele atende a gente toda hora. Intervalho, voltamos já e olha, seis milhões, seis milhões de pessoas vão ficar fora daquele auxílio. Já. De volta no Ponto de Vista, aqui pela TV Santa Cecília, nesta quarta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo que já entrou em contato conosco aqui, que é o engenheiro Marcos Prieto, meu querido amigo Marcos Prieto, que já foi secretário da Prefeitura do Guarujá, um engenheiro de uma capacidade incrível. E meu amigo, Marcos Prieto, um grande abraço, viu? Muito obrigado pela sua audiência aí. Olha, além de o valor ser reduzido para 300 reais, de 600 para 300 reais, a quantidade de pessoas que poderão receber o auxílio emergencial poderá cair em seis milhões, diminuir em seis milhões de pessoas. Você tinha essa notícia aí, Marcos? Exatamente. E o curioso é também o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que ele está completamente, ele percebeu que o Paulo Guedes, o Poço Piranga, vende gasolina batizada. Então, várias manifestações, várias propostas feitas pela equipe econômica, o Jair Bolsonaro está demonstrando claramente contra, até demonstrando a loucura que são essas propostas. Paulo, vou passar para você, que está aí todo de verde hoje, a palavra com você. Olha, quem manda é o presidente, né? Então, a equipe econômica certamente está buscando... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que é isso. Seria uma inversão de valores se nós dissessemos que o ministro seria o presidente do país, né? Então, eu assisti um vídeo ontem, não sei se ontem ou à noite, enfim, onde o presidente disse que não haverá redução alguma e que nem o nome do benefício será mudado. Exibimos aqui ontem no programa. Esse vídeo? É. Então, assim, apesar de esse, vou chamar de vazamento de discussões internas, estar sendo discutido, eu acho que nós temos que aguardar uma decisão daquilo que vai realmente acontecer. Acho que criar o pânico, falar que tantas pessoas perderão receitas, eu acho que isso não ajuda o país, nesse momento já difícil, com tanta fake news que está no dia a dia. Acho que nós temos que aguardar, acompanhar e se houver uma redução, essa redução terá que ser transparente, explicada para todos nós, para saber se nós vamos concordar com ela ou não. E o melhor momento de refletir aquilo que nós concordamos é o voto. Se eu concordo com aquilo que está sendo feito, eu deposito o meu voto de confiança. Se eu não concordo com aquilo que está sendo feito, eu não vou depositar o meu voto de confiança. Volto a dizer, o governo, seja ele qual for, ele vai acertar todas as medidas? Acho pouco provável. O que nós temos que avaliar é se todas as medidas que foram tomadas acabaram beneficiando a nação ou não, a partir daí. Aldo, mas no caso aí não são fake news, porque no primeiro caso aí, foi uma entrevista que o secretário nacional da Fazenda concedeu e com relação à redução que o autor se refere, diz o texto da medida provisória encaminhada ao Congresso, que o Congresso vai apreciar. Então, quer dizer, no caso não é fake news, são propostas oficiais do governo, pessoas que falavam em nome do governo, que o presidente, quando percebeu o estrago que ia ser feito, e aí ele mesmo, até nós elogiamos aqui, ele criticou e condenou essas medidas. Bom, quer responder ou, Armando, vai direto? Olha, com relação às fraudes, e isso lamentavelmente será motivo de apuração, digo lamentavelmente porque nós observamos em momento de pandemia, pessoas que têm condição econômica. Aliás, olha, pessoal do servidor público municipal, servidor público estadual, servidor público federal, pessoal do exército, das forças armadas recebendo, pessoas comuns, né, que têm condição... Isso é um crime, né? Eu vou falar uma coisa, só precisa apurar, porque vamos entender o seguinte, se o camarada já está na Folha do governo, se ele já é, está no elenco da Folha do governo, seria uma loucura enorme... Mas houve centenas, milhares, milhares... Então, se inteira, precisamos apurar se são pessoas realmente, ou estão utilizando o documento. Também teve isso. Isso será matéria de apuração pela Polícia Federal, porque é interesse da União, isso vai cair no colo do Ministério Público Federal, e vou avisando, várias pessoas terão problemas com isso. Férios? Saída jurídica para tentar melhorar, devolve o dinheiro, procura... Antes, antes de denúncia, antes de ser chamado na polícia... Devolve. Ah, eu peguei, gastei, corre atrás e devolve. Primeira parcela, segunda, terceira, o que você pegou. Por quê? Se ficar comprovado que você tem condição econômica, o senhor tem três, quatro, cinco imóveis e pede auxílio, seiscentos reais, é até uma vergonha, né, gente? Tem gente passando fome no mundo, necessidade para comer... É muita canalícia. É muita... Daí, 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 para pior. No caso dos servidores públicos e também dos militares, eu acho que demonstrou uma falha clara do governo de não ter um cruzamento de dados do governo. Então, mas o que eu estou falando, Santana, precisa ver se é verdade. É que houve também uma tropeia. O militar recebeu, mas ele recebeu na conta que ele já recebeu o benefício dele. Sim, é complicado isso. Na conta que ele recebe o soldo, ele vai ganhar o benefício, não há sentido. Então, eu espero que a polícia, e vai acontecer isso, a polícia fará uma apuração, um pente fino e as pessoas que, por ventura, pegaram esse dinheiro, devolvam. Porque eu tenho certeza que isso vai culminar em instauração de inquérito policial, porque a União não vai ficar calada. Nem pode, né? Até por um motivo de satisfação à sociedade, porque a conta não vai fechar. Então, as pessoas que o fizeram, devolvam o dinheiro, procurem a justiça. O caminho das pedras é fácil, na volta. Vá lá e devolva, recolha esse dinheiro, porque senão o senhor vai ter problema. Armando, mas no caso aí, se tivesse esse cruzamento de informações dentro do governo, esse problema todo não teria poder ser evitado, né? Agora, deixa eu, o Aldo colocou aqui, desse vídeo do presidente, que todos nós, e ontem nós colocamos o vídeo do presidente aqui no programa, né? Eu acho perfeito a colocação dele, ó, para de falar nesse negócio aí, para de falar bobagem, quem manda aqui sou eu. Tá tudo bem, eu concordo com o presidente, acho que foi uma boa medida. Só que ontem, quando ele jogou aquela papelada, falou, ó, tá aqui, isso aqui tudo, tem uma coisa que ele não colocou lá, e eu vou colocar, eu já fiz a denúncia aqui e vou continuar fazendo, né? Tem uma chamada revisão de aposentadoria, fiquem atentos, meus senhores e minhas senhoras aposentados e pensionistas. Tá aqui o Armando, que pode colocar, você que vai se aposentar, até 10 anos você pode pedir a revisão, depois você não pode mais, é lei. E o INSS também, a Previdência também tem esses 10 anos. Pode pedir depois o INSS, até pode se ele estiver lá com toda a documentação de que você fraudou. Então ele vai dizer, olha, o senhor Altair, o senhor fraudou o INSS, nós temos provas aqui e aí eu tenho que me defender. É diferente. Sabe o que eles estão fazendo, o Armando? Eles estão mandando uma carta e eu, que me aposentei há 10, 15, 20, 30, 40 anos, 42 anos, que é o caso que eu tenho, dizendo o seguinte, olha, eu quero a carteira profissional, quero todos os papéis que você deu entrada, você tem que trazer aqui, senão você vai perder a sua aposentadoria, vai perder a sua pensão. Nisso o presidente não falou, esse ele pulou. E isso rende mais do que o congelamento. Sabe por quê? Porque são milhares de pessoas que deixarão de receber aposentadorias e pensões. Como é que faz? Não vale, não vale, isso não vale. Até porque, se a pessoa já está fora do trabalho, já está recebendo esse benefício, como você disse, 10, 12, 15 anos, ele não possui mais essa documentação. A empresa que ele trabalhou já nem existe mais. Tem uma matéria grande no jornal, na tribuna de ontem. Outra coisa, outra coisa que precisamos falar aqui, que talvez o interesse de várias pessoas, é a falta de funcionamento de perícias no INSS. Pessoas acidentadas, pessoas que estão precisando passar pela perícia, não estão passando. Ah, mas o INSS está fazendo o trabalho remoto, parabéns. Mas alguns trabalhos não há possibilidade de ser feito de forma remota, dentre eles a perícia. Só para colocar aqui, após anunciar a retomada de pesquisa na quinta, a Associação Médica diz que a chance é zero. Não vai, não vai retomar. Não vai retomar, eles já falaram. Inclusive o próprio sindicato deles já falou que não vai retomar. Não é minha área, mas acompanho, porque obviamente sou brasileiro, estou lendo isso todos os dias, não sou interessado no assunto, mas existem pessoas interessadas que estão, não estão recebendo salário, não estão recebendo... Outras que pararam de receber o salário. Pararam de receber, precisa comprovar que está machucado, lesionado, não consegue provar porque o médico não quer chegar perto. Ô gente... O Aldo, essa coisa da perícia é uma coisa grave, porque os médicos disseram o seguinte, olha, a gente está atendendo embaixo de escada, não tem EPIs, nós não temos nada para fazer a perícia, nós não vamos voltar. Eu sei que não é... a Santa Casa não tem esse tipo de perícia, não existe lá isso, mas você convive o dia todo com perícia, com atendimento médico, você sabe que um fundo de verdade tem isso, né? Olha, os médicos que fazem a perícia, eles devem saber os locais que eles trabalham e expor se eles têm ou não condições de trabalhar, né? Não sou eu aqui que vou opinar em algo que não é o meu dia a dia. Mas com relação ao item anterior, nós temos uma Constituição que rege o nosso Estado Democrático de Direito e ela protege, ela guarda o direito adquirido. Então, não obstante a confusão ou o barulho que esse documento que você falou está avançando, nada poderá retirar o direito adquirido dos aposentados. Mas, Waldo, eu vou te falar que eu fico até chato falar que eu estou sendo repetitivo aqui, mas a Previdência está mandando essa carta e dizendo para as pessoas, olha, você tem 60 dias, depois disso, seu benefício será cortado, cortado. Seu benefício cessa, cessa o benefício. Eles estão ameaçando as pessoas e pedindo uma série de documentos e eu trouxe aqui, na semana passada, eu mostrei aqui para as pessoas, de uma pessoa muito próxima a mim que está viúva há 42 anos, é pensionista, o marido morreu em 1978 e desde 1978 ela recebe a pensão do marido e agora ela com 93 anos recebeu essa carta e tem que levar lá toda a documentação que inclui a carteira de trabalho. Ela não tem mais essa carteira de trabalho do marido. Nesses momentos difíceis, desculpa lhe cortar, mas nesses momentos difíceis, se eu lhe cortei, desculpa, é que eu começo a ficar agoniado. Nesses momentos difíceis, nós daremos mais valor ainda ao advogado e, no caso específico, ao advogado que milita na área da Previdência. Porque isso seria, de fato, um absurdo nesse caso. E quando a gente vê o caso concreto é que a gente consegue entender. Existem diversos professores que trabalham só, não, o caso assim, esquece um pouco o que é abstrato. Nesse caso, em concreto, é um absurdo se isso se concretizar na verdade. Eu até acho que talvez o presidente Bolsonaro não tenha conhecimento disso, como não estava tendo dessas coisas que ele dizia. Eu vou dizer o seguinte, o doutor Aldo, ele vai concordar. O Estado, eu digo Estado, a União, os municípios, são os maiores clientes do Poder Judiciário. São os maiores provocadores. O que vai acontecer? Toda essa gama de pessoas, inclusive essa pessoa que você conhece aí, 93 anos, ela vai judicializar. Vai procurar um bom profissional. Só que vai para você receber até... Não, não é isso. Vai inchar a quantidade de processos do Poder Judiciário. Mas já não tem tanto lá? Já tem milhões de processos. Milhões de processos. O que vai acontecer? Vai inchar mais. Culpa de quem? Do próprio Poder Público, que adora inflar as varas do Poder Judiciário. Nesse momento, a Previdência está com essa... na pandemia agora, os médicos não estão atendendo. Olha só, olha onde eu quero chegar. Já não tem perícia, já não tem uma coisa, não tem... Eles arrumaram mais uma encrenca, que é essa revisão. Não seria a hora. Tem que fazer revisão? Tem. Tem coisa errada? Tem que punir e cortar? Claro que tem. Mas não era agora a hora, né? E nem dessa forma. Pois é, Santana? Eu vou fazer a defesa do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, poxa. Eu acho que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Isso daí é uma obra de algum burocrata aí, que está agora em sistema de home office, ali na sua cozinha gourmet, ou na sua sala de fora condicionada. Não tem a menor ideia do que acontece no resto do país. Não sai, por exemplo, da angústia da senhora de 90 e poucos anos. Quer dizer, ele quis dar uma solução, tinha um problema realmente, um problema de arrecadação aí, de reduzir custos. Mas ele quis dar uma solução mágica aí e a gente convida essa pessoa, esse burocrata, a voltar ao mundo real. Olha, eu também acho que o presidente da República não sabe disso, não é conivente. Eu espero, presidente. Eu, particularmente, espero. Está certo? O Aldo, vamos encerrar o programa aqui. Olha, mais uma vez, o trabalho que você vem desempenhando lá na Santa Casa, os trabalhos de vocês, a equipe, porque é uma equipe muito grande, né? Comandada aí pelo doutor, pelo provedor, doutor Ariovaldo. E por todos vocês aí, eu acho de uma importância muito grande. Nós temos a agradecer muito esse atendimento, essa Santa Casa, para nós, é de uma importância e de um orgulho sem tamanho. Olha, Altair, hoje o telespectador viu os efeitos que um terno militar faz em um comentarista que não defende o governo. Até defendeu o presidente da República. Deixa eu registrar uma vez mais aqui um abraço ao Everaldo Luiz, que é o Alfa Yacht, que assiste vocês diariamente. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. E com certeza irei transmitir ao provedor, que certamente fará a transmissão a todos os colaboradores da Santa Casa que vêm trabalhando no dia a dia, todos os dias, inclusive na pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Aldo Santos Pinto, é o gerente jurídico da Santa Casa, nesse terno verde-oliva que vocês viram aqui. Então, é claro que eu me senti um pouco pressionado aqui, porque ao meu lado está aqui num terno azul, que se aqui me arremete ao Exército, aqui a aeronáutica. Agora? Volta aí. Agora? Então só me resta terminar o programa batendo continência para eles aqui. Muito obrigado, querido Armando, advogado criminalista. Um grande abraço, Armando. Muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu poder discutir com a sociedade, com os telespectadores assuntos tão interessantes, estar ao lado aqui de grandes personalidades. Muito obrigado pelo convite. Santana, mais alguma coisa para encerrar o programa? Um grande abraço. E o chefe só rir, né? O chefe só fica olhando, rindo. Ah, beleza. Muito obrigado. Olha vocês, uma ótima... A gente tem que descontrair de vez em quando. Não dá para levar a vida também no ácido, né? Senão, não há... Isso aí. Não há... Sonrisal que aguente. Muito obrigado. Uma ótima quarta-feira. E amanhã, querendo Deus, a gente está de volta. Até lá. Tchau. Tchau.